Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, e hoje irei falar a respeito do Santander, tá? Mais especificamente, irei tirar a dúvida de um inscrito aqui do nosso canal referente ao upgrade de cartões de crédito do Banco Santander. Então se você gosta aqui do nosso canal, a respeito do assunto sobre cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e aproveita para ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Lembrando que toda semana temos vídeos novos aqui no canal. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira todas as suas dúvidas a respeito de contas digitais, empréstimos, cartões de crédito e muito mais. Lá tem vários participantes e com certeza um dele pode estar te auxiliando com aquela dúvida. E agora sem enrolação, vem comigo conferir o print com a dúvida do nosso inscrito. Bom galera, e antes de começar, já que estamos falando aqui a respeito do Santander, eu quero te informar que até o final desse mês de maio, o Santander está facilitando aí aprovações em vários cartões de crédito com isenção de inuidade. É isso mesmo galera. Lembrando que essa promoção é válida durante todo esse mês de maio apenas para as mulheres, hein? Por conta aí do mês das mães. Então basicamente, se você não tem conta no Santander, ou se já tem conta e quer ter um outro cartão de crédito, você vai entrar no site do Banco Santander, que vou deixar na descrição, e lá você vai escolher quais são os cartões de crédito aí, né, que estão disponíveis com isenção de inuidade para você solicitar o seu, tá? E várias pessoas, no caso várias mulheres, né, estão sendo aprovadas nos cartões de crédito do Banco Santander com isenção de inuidade, tá galera? Então não perca tempo, após esse vídeo, corre aqui no link da descrição e solicite o seu de forma totalmente gratuita, ok? E agora tá aí na tela pra você o print do nosso inscrito, que fala o seguinte. Tenho o Santander Fiat. Compensa fazer upgrade para o nick? Bom galera, pra quem não sabe, o cartão Fiat é um cartão do Banco Santander emitido exclusivamente para universitários. As pessoas mais jovens, né, que recentemente entraram na faculdade, né, estão aí cursando, podem sim solicitar esse cartão Fiat Mastercard do Banco Santander, tá? Lembrando, pessoal, que não é o cartão Fiat da marca de carro, tá? É o cartão Fiat emitido pelo Santander exclusivamente para universitários. E esse cartão, ele não paga anuidade e também não precisa você comprovar a renda se por um acaso você esteja estudando, ok? Você não precisa comprovar a renda. E além do mais, a questão da anuidade é básica, tá galera? Se você fizer uma compra pelo menos uma vez por mês, de qualquer valor, você não vai pagar anuidade desse cartão. Lembrando que esse cartão tem os benefícios básicos, tá? Mas você pode estar aproveitando todos os benefícios exclusivos que a Mastercard te oferece. E aí, como vocês viram no print, né, a dúvida desse inscrito é a respeito da troca de cartão, né? Do upgrade do cartão Fiat para o cartão Unique. Será se compensa? Então, meu amigo, primeiramente, eu quero te falar, né, que o cartão Unique, Infinity Visa, é um cartão alta renda. Um dos cartões aí, top de linha do Banco Santander, tá? Para você ter noção, para estar solicitando esse cartão, tem que ter uma renda mínima de 20 mil reais. É isso mesmo. E a outra forma mais fácil de estar conseguindo esse cartão é através do upgrade, né, que é no caso aí, a que você tem disponível, tá? Porém, eu quero te informar que para você ter um cartão desse, você tem que ter gastos mínimos no valor de 7 mil reais. Se for inferior, né, infelizmente você vai ter que pagar a anuidade que custa 12 parcelas de 83 reais. Para você ter uma ideia, para ter 50% de desconto na anuidade desse cartão, você tem que ter faturas fechadas mensais de 7 mil reais. Ou então, ter pelo menos 30 mil reais investido na instituição Santander, ok? Dessa forma você consegue ter 50% de desconto na anuidade do cartão Unique Visa Infinity. E se você está conseguindo aí ter gastos mensais de 7 mil reais, ou esse investimento a partir de 30 mil reais, você tem 50% de desconto na anuidade, né, que vai ficar aí 41 reais e 50 centavos. E a outra forma de você estar conseguindo 100% de isenção, além de gastar 7 mil reais, ou ter 30 mil investido no Santander, você tem que ser um cliente Select ou Van Gogh, ok? Aí você vai ter que colocar no pacote para ver de fato se vai compensar, né, ser um cliente Santander, Van Gogh ou Select. Ah, Siveira, mas eu sou cliente do pacote de serviço essencial. Não vale, tá? Não vale esse 50% de desconto. Só para clientes do segmento Van Gogh ou Select, que vale esses outros 50% de descontos na anuidade desse cartão aqui, ó. Mostrar para vocês aqui de pertinho. Então, essa é a única forma de estar conseguindo 100% de isenção no cartão de crédito Unique Visa do Santander. Bom, galera, então o vídeo de hoje foi esse, né, aqui exclusivamente para o nosso inscrito do canal, que estava com essa dúvida, né, como eu falei. Então, você vai ter que colocar na balança para ver se vai compensar pagar faturas de 7 mil reais mensais, ou ter 30 mil investido na instituição, tá? E para conseguir esse 100% de isenção, você tem que ver se compensa estar contratando o pacote de serviço Van Gogh ou Select. Vou te falar aqui, inclusive, o valor do pacote de serviço. O pacote Van Gogh você vai pagar R$ 79,60. Já o pacote Select está R$ 95,00 mensais, né. Então, a anuidade do cartão custa R$ 83,00. Se você quiser 100% de isenção, você vai ter que pagar um pacote de serviço que custa em torno de R$ 80,00 mais R$ 7.000 mensais de fatura, né. Então, você vai ter que ver o seu bolso, né, se realmente vai compensar para você. Caso contrário, te aconselho ficar com o cartão Fit Mastercard, né. Porque apesar de ser um cartão que não pontua, não tem nenhum benefício, é um cartão que não vai te cobrar anuidade. Porém, já o cartão Visunique é um cartão recheado de benefícios exclusivos, tá. Inclusive, você conta com dois acessos grátis por anos às salas VIPs Lauderkin. Tá aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje tirando a dúvida do nosso inscrito a respeito do upgrade de cartões de crédito Santander. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui abaixo e assim que é possível eu estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho